A Nádia colocou o pé na estrada e veio direto aqui para o nosso estúdio para falar ao vivo sobre a expulsão e também outras polêmicas que viveu lá na fazenda. E para esquentar ainda mais a nossa conversa, é bom lembrar que a Nádia colecionou inimizades no confinamento e chegou o momento, Nádia, de você ver pela primeira vez o que os outros peões falaram de você pelas costas. Olha só. Vou falar que a casa não aguenta mais ela e que ela se vitimiza muito, que o brasileiro odeia isso. O brasileiro acorda às 5 horas da manhã para ir trabalhar, odeia pessoas que se vitimizam. E ela usa muito a palavra humilhar, humilhar, dá essas escadas, fica falando que os animais, nem os animais aguentam mais ela. Nunca vi a casa com um clima tão gostoso igual hoje, cara. Hoje está mesmo. Putz, que clima gostoso, cara. Hoje está, porque a outra não saiu do quarto. Também esse era um problema também. Como é que você vai se enturmar se você fica desaparecido? É ruim para ela, mas eu não invento mais nada. Não, mas isso é para você ver como a energia muda. Eu não estou falando besteira, a energia muda. Talvez se ela estivesse na sala, o pessoal conversando, ela passasse lá, a galera ia ficar meio tensa. Hoje ela soltou uma ironia, porque eu colar o negócio dela, falei, vai lá, alguém vê o que é a égua. O que é? Falei assim, eu tenho que aprender sozinha, porque o apelo não se faz sozinha. E depois se alguém me ajuda, alguém joga na minha cara. Olha aí, de verdade, não tem como conviver com um ser humano desse. Ela não é excluída, ela é ignorada. Ela é ignorada, porque a gente não quer, a gente não quer, tipo, ficar escutando. Tipo assim, por exemplo, eu conversando com você e com o Rafael aqui numa boa, ela olhava para mim pelo espelho e ficava assim, nojo de você. Eu olho para você, eu tenho vontade de vomitar. E que não sei o que, tipo assim, precisa disso? Eu ia ignorar ela até o final. É porque, infelizmente, eu não consigo ficar calada. Infelizmente, porque eu deveria ficar calada. Eu não quebrei o prato para machucar ela. Eu fui bater e quebrou. E aí eu fui no nervosismo, continuei quebrando. Mas assim, eu não queria ferir ela e não queria ferir ninguém. A única coisa que eu quero aqui é que ela saia. Nádia, você sempre disse dentro da fazenda que estava jogando sozinha. Sim. Agora, vendo esses depoimentos, vendo essas imagens, o que você acha? Realmente, eu estava sozinha. E do que as pessoas falaram sobre você nessas imagens? Eu não tinha ninguém lá dentro, desde a primeira semana. Eu me senti realmente rejeitada por todos. Eu tentei, de várias formas, criar vínculos. Ter pessoas que me apoiassem lá dentro. E como era estar no jogo sabendo que não tinha ninguém como amigo? Foi difícil. A partir de que momento você percebeu, Nádia, que ali dentro da fazenda, você não teria ninguém para contar, que você estava por sua conta e risco? No momento que eu discuti com a Ana Paula. Isso aconteceu logo no começo? Foi logo no começo. Foi a primeira discussão maior, né, com a Ana Paula? Foi. Eu discordei dela, falei que ela estava mentindo, realmente estava mentindo. E todos, a casa inteira, se virou contra mim. Porque achava que ela era a dona da fazenda. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.